Música Já senti pelo seu tom de voz, você está precisando muito de ajuda E eu não vou negar, imagina, amiga da perpétua, por favor, venha, pode vir Muito obrigada, obrigada mesmo, Simone Quem são vocês? Eu sou o Ferraz, meu nome é Rodolfo Tá aqui, louca, vem aqui, minha filhosa presa por um vampiro petador Rápida caçada Mila Perfeita a primeira mordida para um novo vampiro Solta, me solta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tchau, tchau. Cara, desculpa, Simone, chegar assim desse jeito. O que que houve, minha filha? O que que te aconteceu? Eu fui atacada por tantos bandidos. Foi horrível. Isso não podia ter acontecido comigo. Eu não merecia. Eu tenho que dar um jeito de me livrar desse mal horrível do vampirismo. Esse instinto violento. Não. Não, eu não quero isso pra mim. Uma reação traumática depois do que aconteceu com ela ontem. Claro. Assaltada por tantos bandidos. Quem é que se recupera facilmente de um susto desses? Tenho que conter essa sede assassina. Essa vontade de ser violenta. Ai, meu Deus. Eu preciso me controlar. São pessoas boas, Bianca. Não podem ser atacadas. Eu se monto ou se vou entrando em pé, minha filha. De repente tá até com febre. Eu já tô bem. Tô melhor. Meu Deus. Vai acontecer a mutação. Eu tô me transformando numa vampira. Eu vou me controlar. Não. Não é nada, não. É só uma indisposição. Já vai passar. Menina, o que você tá sentindo? Não, 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 não. Nossa. Essa menina não tá nada bem. Olha o jeito dela, Simone. Agora tá na cara. Não é só uma indisposição, como ela fala. Essa menina tá escondendo alguma coisa. Me ajuda, meu Deus. Eu não tô mais conseguindo segurar essa vontade. Esse desejo. Eu não quero atacar esses dois velhinhos que me acolheram. Eu não sei se vou resistir por muito tempo. O cheiro desses humanos me atrai. Me enlouquece. Mas eu não posso. Eu preciso sair daqui. Eu vou me trancar no meu quarto. Bianca, me conte o que tá acontecendo. Me larga. Eu só queria saber por que você tá agindo dessa forma. Nós só queremos te ajudar. Você tem que resistir à tentação. Esse animal, essa fera agressiva que tá enoendo você. É mais forte do que eu. Eu tento resistir e não consigo. Coração. Corações paterna. Eu posso sentir a adrenalina. O cheiro. Tenho novos instintos. Novos poderes. Essa é a minha nova essência. Eu sou uma montante vampira. Depois que eu te morder, você vai entender direitinho o que eu tô sentindo. Você não vai me morder. Você me paga. Ninguém vai me prender. Eu vou procurar pescocos mais jovens. Com mais vitalidade. Mais respostas. Volou. Volou. O que aconteceu aqui, menina? Tudo bem com você, gatinho? Não chega perto de mim. Você se meteu com a mulher errada. Colpe baixo, vampira. Isso é pra você aprender a não se meter com vampiras aladas. Eu não acredito. Eu quase mordei alguém. Eu sei que eu fui atacada. Ele era um montante violento, mas eu já tava quase perdendo o controle em um monte disso. Os meus instintos selvagens estavam tomando conta de mim. Eles são mais fortes do que eu. Ainda bem que ele fugiu. Que perigo, meu Deus. João, por favor, fala comigo. Use o seu dom da supercomunicação pra mandar alguma notícia. Me dá um sinal de que você tá viva. Não adianta. Não adianta. Eu não tenho nenhuma resposta. Desde que eu fui mordida por aquele vampiro. Desde aquele dia eu não consigo mais me comentar com a Júnior. Essa mutação maldita parece que bloqueou as ondas mentais da minha filha. Ou então a Júnior não tá mais me reconhecendo porque eu me tornei uma vampira. Uma mutante feroz. Senhor. Eu tô condenada a vagar solitária. Sem ninguém. O que que eu faço da minha vida, meu Deus? Eu não tenho pra onde ir. Eu tô sozinha, com medo, com fome. Sem ter lugar pra passar a noite. Calma, Bianca. Você tem que ser forte. Não adianta se desesperar. Você tem que pensar no jeito de dar uma virada na tua vida. E aí, princesa, quer dar uma volta? Acho que sim. Vai ser um prazer. Você é muito linda, sabia? Do jeito que eu gosto. Tá afim de muita diversão essa noite. Tá interessada? Escolheu a pessoa certa. Depois de mim, você não vai querer mais ninguém. Eu não queria fazer mal pra ninguém. O que que eu faço, meu Deus? Para de se lamentar, Bianca. Tá na hora de enfrentar o medo. Só depende de você. Eu vou lutar pra recuperar minha filha. Eu juro. Eu vou vencer essa mutação do mal. Quem sabe a Júlia não pode ajudar a encontrar um tante da cura. Quem sabe? Não posso me entregar. Não posso mesmo. Eu tenho que lutar contra esse mal horrível que me consome. Eu tenho que pensar na Júlia. Toda vez em que eu pensar em desistir. Por ela. Tela minha filha. Eu tenho que enfrentar esse pesadelo. Eu quero reagir e encontrar minha filha. E eu nem sei por onde começar. Mossa, me arruma outra casa pra comprar um pão. É tudo que eu tenho, mas... Pode ficar pra você. Mossa, por que você tá chorando? É que quando eu olhei pra você, eu lembrei da minha filha. A minha filha tá desaparecida. Mas eu tô procurando por ela. Eu vou encontrar minha filha. É tudo que eu mais quero nessa vida, nesse momento. Você vai encontrar sua filha. Menina! Menina! Esse sofrimento todo não há de ser em vão. Esses jovens, cheios de vitalidade, frescor. A transpiração deles. É como um aroma delicioso me convidando pra um banquete. Não, Bianca, não. Não, você precisa resistir. A sua força de vontade deve ser maior do que o seu instinto predador. Eu tenho que me controlar, mas... Há tanta vida naquele palco. E eu... Eu tô tão faminta. Tão sedenta. Há dias que eu não me alimento. Eu tô fraca e... Eu não vou conseguir resistir. Eu tô fraca e... Eu tô fraca e... É muita adrenalina O medo deles é como um tempero pra mim A pulsação acelerada Eu sou uma vampira E eu preciso me alimentar Matar minha sede Essa sede que tá me matando Sede É só uma dica Não vai doer nada Eu vou fazer bem devagar Ou você me larga, vampira Ou eu vou ter que tomar uma atitude Eu não consigo resistir Seu cheiro me deixa louca Essa montanha eu vou acabar com a minha escola Eu vou sentir a vida com um santo dentro de você Eu quero experimentar um pouco do seu cheiro Do seu gosto Eu quero ir com vocês Eu quero ir com vocês Quer dizer que depois daquela confusão toda que a gente afrontou no teatro escola A minha vampirinha Loura não conseguiu pescoço nenhum pra ela Nenhum Vacila, hein, moça São tão difíceis pra mim Eu tento me controlar, mas é mais forte do que eu Ora, ora, ora Se controlar pra quê, minha Loura? Deixa rolar Aproveita, se liberta e siga os seus instintos Imagina você sentir a essência vital do nosso alimento Nossa fonte da eternidade invadindo seu corpo Correndo pelas suas veias Até todos os seus poros ficarem envergonhando É uma sensação indescritível Diz que eu tenho medo de começar e não parar nunca mais Mas é exatamente isso que vai acontecer Por que todo esse medo de se deixar levar pela sua mutação? É, Bianca, qual a sua história? A Juna, minha filha É uma bebê muito poderosa Tão poderosa que eu fui sequestrada pra eles poderem roubar a minha filha de mim Eles quem? Ousaria, Nígeles E é sério mesmo Eles me sequestraram, me levaram pra ilha dos mutantes Eu e minha filha Lá eles prenderam a gente Depois raptaram minha filha de novo Depois eu consegui me soltar e Logo depois eu fui atacada por um mutante vampiro E tenho que conviver com essa mutação horrorosa É normal ficar assustada no começo Mas logo logo você vai perceber que essa mutação Ela não é tão horrível assim Claro, com certeza Eu, por exemplo, adoro ser vampiro Bom, eu já não sei se gosto ou se não gosto Apenas sou desde que me tornei e aceitei essa nova condição Porque a sede é insuportável Que pesadelo é esse? Que pesadelo é esse? Não Não, deixa eu ir embora, vovopo É sua chance Ai, não Você vai poder dar sua primeira mutação? Não Não, vovô, não me poda mais Eu suplico, vovô Não quis ser vampira, né? Virou comida de vampiro Morde ela Mata sua sede, mata Vai, agora é sua vez Não, não, não quero Claro que quero, claro que quero Dá uma olhada nos teus olhos Ela tá se transformando, vai Os peitos quando estão afiados Prontos pra mordida fatal Eu não posso morder essa vítima Quase em Jess Ou morde ou eu morde Eu não quero fazer mais uma vítima Você que escolhe Se eu não morder, a gente que vai te sugar A Jessica Não, não, eu não quero fazer mais uma vítima Não, por favor, não me morde, senão eu vou morrer Morde logo, senão você vai morrer junto com ela Alô, faz o que você tem que morrer Não, não Você Você Só mais um tempinho pra eu pensar Não, não, eu não quero fazer isso com ela Como é que você não tem que querer nada, não? Vem, lourinha, anda logo, mete o dente Tome essa decisão logo de uma vez Não tem mais nada que adiar, não Me larga, me larga Me escuta Vamos fazer uma coisa Já que ela não quer ser vampira Tem quem queira Eu quero morder pra viver Mas vem Morde ela Morte, toma sorte Ai, mata a sua sede, Gia Ficou na dúvida, Lenny? Agora vai morrer Vai virar comida de vampiro Você vai me dar outra alternativa, não sei de poder Brá Bem-vindo ao time do mal, vampira A gente vai fazer a festa na casa dessa tal de Simone Vamos quebrar tudo Tocar o terror E eu vou me vingar do cara que esculachou com a gente no curso de ato Vocês não podem atacar a Simone É uma pessoa tão boa Eu não devia ter contado nada que nem eu morava na casa dela Não vou permitir que vocês ataquem a Simone, tá bom? Como é que é? A gente vai invadir a casa dessa Simone, sim E você vai com a gente Isso mesmo, Drago Eu quero saber se você tá mesmo jogando no nosso time E eu sugiro que a Bianca seja a primeira a dar mordida na velha Ótima ideia, parte Vambora 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 Mas que surpresa agradável Eu vim aqui apenas pra fazer uma visita pros velhotes indefesos E pros trouxas do teatro E veja com o que fui surpreendido Vocês foram se meter a besta com a gente Agora vão pagar muito caro Bianca Uma menina com o potencial que você tem Como é que você chega a esse ponto, minha filha? Mas ela tá do lado deles, pode crer Ela tornou-se uma vampira do mal Mal caráter E foi ela que trouxe essa vampirada toda aqui pra casa Foi ela É, ela tá com a gente, sim É uma vampira Sinto muito, Simone A sede é mais forte do que eu Eu não consigo resistir aos meus instintos Vamos desistir do ataque, Drácula O que é isso, minha louca? Não entendo nenhum Ataque, vampirada Pra trás, filho Pra trás de mim Cara, você tá louca pra sentir esses dentes Nesse teu peixãozinho, né? Sua pipa Até que você é bonitinho Mas esse pescoço aqui não é pra sua boca, tá? É pra sua pipa Ataque a ele, seu filhote de troço Eu não resisto Sai pra lá, vampira Você não vai me morrer Sai pra lá Não vai Ai, querida Ai, mãe Me larga Me larga Me larga Eu não vou fazer mais nada Me larga Me larga Me larga Me larga Fiatra Deixa o tio vampiro Volta pra lá Vem, minha filha Solta Não confio em você Eu só vou te largar Quando o DPQ chegar E te levar pra cá, cara Porra, né? Preciso ficar livre Eu não ia suportar a prisão E tem gente fruta E mata-me tantos vampiros Fui Se eu não tivesse te encontrado No teatro escola Eu nunca ia descobrir que eu sou Pai de um bebê predestinado Só sei que eu não sossego Enquanto eu não colocar a mão Nos bebês da profecia Muito obrigada Obrigada mesmo É tudo que eu mais quero na minha vida Encontro a minha filha Cuidado Sentiram a minha falta? Eu senti a sua falta Sentiram a minha... Olha, se eu soubesse Que duas gatas lindas E maravilhosas Estavam assim realmente Sentindo a minha falta Eu, por exemplo Já tinha voltado antes Na sua saúde A todos Falou o que está acontecendo Olha, está olhando Olha, está olhando Eu tenho cara que desiste de alguma coisa Escuta aqui Vai lá E faz o teu serviço Rapidinho Olha Não Não faça isso, Pieta Não faça isso Pensa na sua filha Pensa na sua filha Você não vai querer carregar esse carro Para o resto da sua vida Por favor, me diz a boca Eu vou soltar o João Trágua Eu não quero mais esse carro Para mim Eu não quero mais Vai, parte, morde Ele é tudo seu Não me engana Suca até o fim Assim eu não vou aguentar Tô ficando fraco Morde Morde mesmo, tá? Mas não mata ele ainda não Porque eu preciso das senhas E do lugar onde tá o dor Não esquece Seu comigo Não 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 é cristão Que eu vou ficar rica Bianca, quando eu colocar a mão nessa grana Eu vou me acabar de tanto fazer compras Pra tudo que eu sempre sonhei Mas eu Que estranho O meu sonar tá captando a presença de alguém conhecido Mas é um vampiro O que que será? É como se essa pessoa estivesse me procurando Não Não, deve ser só impressão minha Não tem ninguém lá fora Tudo vai ser muito perturbador Uma coisa é roubar a Drácula Outra coisa é matar Nossa senhora Meu Deus Vem cá, gente Como é que a gente vai fazer pra entregar o corpo pra família, hein? Mas não é entregar corpo pra família, Bianca Aqui ninguém vai entregar corpo pra família nenhuma Tô aqui quebrando minha cabeça Pra calcular a bolada que a gente vai receber Assim que eu acabar, queridinho Eu vou sair voando Vou pegar esse corpítio aqui E vou jogar no primeiro terreno baldio que aparecer, meu amor Vamos gastar essa grana Vamos torrar a grana desse cara Da melhor maneira possível Aliás, eu tive uma ideia Já sei Que tal se a gente fizer Uma festinha De despedida Pro João Ricardo Que tal, hein? João Bobão João Bobão Que tal, que tal Gostaria da ideia? Rebelião, né, moleque? Com certeza Rebelião é comigo mesmo Eu não suporto essa galera do Depecon Eu detesto essa tal de Nath Eu já tô nessa parada Eu vou levar comigo a Bianca e a Pathy Você prometeu que me ajudou a encontrar minha filha E eu vou procurar junto Eu não vou pra Rebelião nenhuma, tá bom? Peraí, Bianca Peraí, peraí O que que é, hein? Vai amarelar? Vai com a gente, sim Nós vamos invadir o Depecon Depois que a gente acabar com a polícia A gente vai procurar tua filha Não é isso? É isso aí Tá Se é assim Bora lá tocar o terror no Depecon Assim é que se fala, vampirinha Peraí, Drácula Não esqueça o que você me prometeu Eu preciso encontrar minha filha Senão eu vou enlouquecer É Isso é o que eu chamo de boca livre Vem aqui, né? Por que que você não aproveita pra se esbaldar, hein? Só que parece um rodízio de sangue, olha Tem sangue pra todo tipo de boca É Você tem razão, Drácula Essa adrenalina tá me deixando louca Olha só Olha só aquele agente, ele é ferido Deve que tá vampirada Vamos agitar Viaca! Tá Está mais linda do que nunca, Bianca. Eu conheci na hora você gritando meu nome. Eu estava quase mordendo um policial. Eu não entendi você naquela situação. No meio daquela rebelião. Uma situação tão violenta. Depois que eu fui contaminada com o vírus do vampirismo, eu comecei a andar com o Drácula e com a gangue dele. Eu precisava deles. A verdade, Felipe, é que eu não consegui resistir ao vírus. Que pena, Bianca. Tudo que eu quero na minha vida é encontrar, Jun. O problema é que eu não tenho nem salvação. Eu fui tragada pelas forças do mal e eu não sei se eu vou conseguir encontrá-los. O amor cura qualquer coisa. Perdeu, Maria. Perdeu. Passa tudo pra mim. Quero carteira, celular, joia, tudo o que tiver de valor. Como é que você se atreve a atacar a gente? Olha só, cara. Nós somos vampiros. Você não vai conseguir nada. Vai embora daqui. Agora eu vou te morder, seu desgraçado. Não, Bianca. Se controla, por favor. É mais forte do que eu, Felipe. Não, Bianca! Não! Não tem maravilha. Não existe nada melhor. Vem, Felipe, vem. Ainda tenho um pouco pra você. Vem experimentar, vem. Não adianta resistir, Felipe. Cedo ou tarde, essa tentação vai tomar conta de você. Vem, Felipe. Experimenta. É a nossa nova natureza. Nunca vou atacar ninguém. Ah, para de ser bobo. Morte logo o cara de uma vez. Ele tá morrendo. Sigo seus instintos. Vem. Eu não vou morder, eu não vou morder. Larga esse cara. Quem sabe ele não tem chance de viver, Bianca. Sobreviver pra quê? Pra virar um monstro como a gente? Eu não tô te reconhecendo. Bom, Felipe, você não quer se divertir? Então tá bom. Fica assim pra você. Agora eu vou chugar esse sangue até a morte. Você tem razão. É impossível você voltar comigo nesse estado. Você virou uma vampira predadora. Do mal. Eu tô muito decepcionado. Eu te avisei, Felipe. Eu sinto muito. Adeus. Me solta. Me solta. Me larga. Se você me ama de verdade, me deixa embora. Nunca. Você vai ser minha prisioneira até aprender a minha mãe, entendeu? Que que é isso, hein? O que que tá acontecendo aqui? Na boca, Bianca. Não tá vendo que você tá sobrando aqui? Chegou na hora errada. Tô acertando umas continhas aqui com a Nath. Não, não vai embora não, Bianca. Fica aqui, por favor. Me ajuda. Ele quer, ele quer me forçar. Se ajudar. E eu vou ganhar o que com isso, hein, garota? Eu não sei. Mas ajudar alguém é sempre bom. Você pode ganhar a paz de espírito, por exemplo. Paz de espírito. Que paz de espírito o quê, garota? Há tempo que eu não tenho paz. Desde que minha filha nasceu, minha vida virou uma guerra. Primeiro eu fui sequestrada e presa no cativeiro no laboratório da doutora Júlia na ilha. Depois, a minha filha foi tirada de mim. E agora eu... Eu virei uma mutante vampira. Mas você não precisa ser do mal. Você pode ser como eu. Não se deixa levar pelos seus instintos cruéis. Ai, papo brabo, papo brabo. Vem cá, fica quietinha. Quietinha, tá? Eu não consigo controlar os meus instintos. Lino. 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 Eu encontrei o pai da minha filha, o Felipe. Era isso que eu queria te contar quando eu cheguei aqui. Mesmo? E aí, Bianca? E aí que ele também virou um mutante vampiro, acredita? É, ele ficou igualzinho essa aí. Virou um otário de coração frouxo. Também não bebe sangue humano, não ataca ninguém. O quê? Mais um money? Não, nada disso. O Felipe deve saber que uma das únicas coisas que vale a pena nesse mundo é fazer o bem. O ser humano só pode encontrar felicidade fazendo o bem para o próximo. Sai fora, garota. Seu papo não tá com nada. Eu fui boazinha a vida inteira. E olha só o que aconteceu comigo. Agora eu quero ser má. Muito má. E eu posso começar com você, sabia? Você me deixou de mal humor. Opa, opa, opa. Vamos parar. Escuta aqui. A Nath é minha. Se encostar no dedo dela, morre, entendeu? Tô te avisando. A Nath é minha. Eu não vou ficar brigando com você por causa de um pescocinho vulgar. Mas eu vou logo te avisando. Você é um otário. Você tá defendendo alguém que vai te trair. Já te traiu antes. E vai te trair depois. Melhor só ficar de olho aberto, hein, cara? Eu tô com fome. Eu tô com sede. Eu preciso beber alguma coisa. Alguém me ajuda. Meu Deus do céu. Acho que tô morrendo. Você vai ficar aí perrando o dia inteiro, garota. Eu tô quase perdendo a paciência com você, sabia? Eu sou uma policial. Eu posso dar prioridade ao caso. Isso pode ajudar a encontrar a Juna. Por favor, me escuta. Me tira daqui, pelo amor de Deus. De jeito nenhum. Ninguém aqui vai te soltar, não. E pode parar de apelar pros instintos maternos da Bibi. Se a polícia pudesse ter feito alguma coisa, Bianca, pra ajudar no caso do sequestro das crianças, já tinha feito. E não te peço. Pelo amor de Deus, eu não tô aguentando mais. Me tira daqui. Eu tô com sede, eu tô com fome. Calma, meu amorzinho. O banquete já tá chegando. Eu pedi uma comidinha delivery pra gente. E daqui a pouquinho o lanchinho vai tá entrando pelaquela porta. Lanchinho? Que espécie de lanchinho, amigo? Uma garota de programa, Bibi. Eu pedi uma garota de programa pelo telefone. Já já ela deve tá chegando aí. Ó, é ela. O Rango chegou. Acabou a miséria. Por favor, Bianca, faz as honras. Chegou o nosso jantar. Meu nome é Melissa. Tô procurando um rapaz chamado Lino. Serve aquele ali? Achou. Entra, meu amorzinho, por favor. Fica à vontade. A casa é super. Fuja, Melissa, fuja. Só que uma armadilha. Eles são vampiros, eles querem te matar. Fuja! Não liga pra Nath, não. Não liga pra ela. Ela tá com inveja de você. De o que que vocês querem? O que que tá acontecendo nessa casa? O que que vocês vão fazer comigo? Ah, que bonitinho. O que vocês vão fazer comigo? Nada de mais, meu amor. A gente só vai fazer com você a mesma coisa que o lobo mal fez com a vovózinha nas histórias infantis. Te devoraram. Não. Por favor, não. 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 Bianca, não vai na onda desse Lino, Drácula, horroroso. Você ainda tem a chance de mudar sua vida. Então, Bibi. Você vem comigo? Não. Eu tô confusa. Eu tô dividida, gente. Olha, a gente pode se alimentar de frango molho pardo, de steak tartar. Tem tanta coisa boa que a gente pode inventar de origem animal e não de origem humana? Bom, isso pra um vampiro é praticamente como ser vegetariano, né? Ou seja, um vampiro que não ataca a gente. Eu nunca vou atacar a gente. Por mais que você me deixe com muita fome. Isso é o que nós vamos ver. Vamos ver até onde você aguenta. Olha só. Nós não precisamos atacar pessoas. Podemos caçar. Tem um outro estilo de vida. Não sei, Nath. Sinceramente, eu não sei. Bianca, adoro caçar seres humanos. É. A adrenalina é forte. Sensação de poder. Cercar, caça. Hã? A vítima indefesa. Você é um doente, Lino. Você não tem... Bianca, vai continuar sentadinha aqui, bonitinha. Algemadinha. Sem comer e sem beber. Até ceder. Vambora, Bibi. Desculpa, Nath, mas... Eu vou morrer. Não, Bianca. Você não precisa ir. Você pode se revoltar. Você tem o direito de escolha. É mais forte do que eu, Nath. É só a prova que é possível resistir, Bianca. Nós duas somos muito diferentes, Nath. Eu já caí na tentação. E também... O Lino prometeu ajudar a encontrar minha filha. A gente já está procurando. Eu estou te ajudando a procurar. Não estou, Bibi. Tá. A gente está voando nessa cidade toda noite. Voando baixo, usando o sonar para ver se a gente localiza algum sinal da menina Juno. Com seus superpoderes de comunicação. Depois que eu fiz a primeira vítima, a Juno nunca mais se comunicou comigo. Bianca, e se você parar de fazer vítimas? A sua filha pode te reconhecer e entrar em contato de novo. Chega. Chega de conversinha. Vamos atacar a Bibi? Eu vou trazer outra vítima para cá. E eu quero ver se a Nath vai continuar resistindo quando ela sentir o cheiro. É. O cheiro mais delicioso que um vampiro pode sentir. O cheiro de sangue da sua caça. Puro néctar da vida, colhido diretamente da fonte. Aí eu quero ver se resistir, meu amorzinho. Vamos embora, Bibi? Bota. Vamos. 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 Obrigado.